Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma dica de matemática aqui no nosso 100 dicas para galaretar matemática no vestibular, no Enem, em qualquer lugar que você vai fazer uma prova de matemática. Eu sou o professor Andrew Casimiro, você me encontra aí no Instagram também, prof. Andrew Casé, e esta é a dica de número 24, equação exponencial. Beleza, equação exponencial, como é que eu resolvo esse negócio? Vamos trabalhar aqui com três tipos de equação exponencial que podem aparecer na sua prova. Então vem comigo. A primeira é a mais simples, vamos chamar aí de primeiro tipo. 2 elevado a x igual a 32. Nesse caso, eu só tenho dois termos, um termo em cada membro, eu posso igualar as bases e ver o que acontece. No caso, 32, vamos pegar aqui um segundo tipo e um terceiro tipo. Vamos resolver o primeiro tipo e depois eu falo dos outros. O 32, ele é 2 elevado a quinta. Concorda comigo? 32 fatorado é 2 elevado a quinta. Agora as bases já estão igualadas. Neste momento que a base está igualada, fica muito simples. Eu corto as duas bases e igualo os expoentes. Nesse caso, eu vou ficar com x igual a 5. Morreu. O primeiro tipo é muito simples. Você vai usar as propriedades de potência para igualar as bases. Vamos encontrar aqui agora um segundo tipo. Um segundo tipo que ele está um pouquinho separado. O x do expoente, para tornar a equação exponencial, ele não está concentrado em apenas um termo. O x está espalhado pela equação. Aqui, no caso, eu encontro o x tanto no expoente do 2 quanto no expoente desse outro 2. Eles estão separados aqui por um mais. Então, eles são termos diferentes. Beleza. Eles são termos diferentes. O que eu posso fazer? Utilizando a propriedade de potência, eu sei que eu tenho uma soma aqui no expoente. Então, vem comigo. Recapitula aí. Tenta puxar na memória. Soma no expoente significa que isso aí é o resultado de uma multiplicação. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, eu posso fazer o processo contrário da propriedade. Eu vou dividir. Eu vou transformar esse mais do expoente em uma multiplicação de duas potências diferentes. Então, explode esse 2 elevado a x mais 1. Ele vai virar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Isso aqui saiu do primeiro 2 elevado a x mais 1. Faço a mesma coisa com esse 2 elevado a x mais 3. Vou transformar em uma multiplicação de duas potências. Potências diferentes. A primeira elevada a x. A segunda elevada a 3. Concorda comigo que se eu fizer o processo contrário, eu repito 2 e somo x mais 3. Vai ficar 2 elevado a x mais 3. Pronto. Já fiz o primeiro procedimento. E agora? Agora eu reparo que o 2 elevado a x, ele se repete. Ele é um termo que mesmo separado, ele está se repetindo. Ele tem mesmo grau. O x, ele tem grau 1. O 2 tem grau x. Então, acompanha comigo o raciocínio aqui. Se eu tenho 2 vezes 2 elevado a x e 2 ao cubo elevado a 2x, resolvendo isso aí, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado ao cubo dá 8. Eu posso dizer, então, que esse 2 elevado a x pode ser colocado em evidência? Posso, né? Pela regrinha aí da fatoração em evidência, eu posso dizer que esse 2 elevado a x eu posso colocá-lo em evidência. Beleza. Fator comum. Então, eu posso somar 2 mais 8, que vai dar 10, e multiplicar apenas por 1, 2 elevado a x. Pronto. Agora você matou a questão. Porque você transformou os dois elementos, 2 elevado a x, num só. Agora eu tenho o x do expoente concentrado num termo só. Beleza. Posso cancelar esse zero com esse zero aqui, porque é tudo produto de um lado e tudo produto do outro. Ou dividir, né? 20 dividido por 10 vai dar 2. Então, eu fico aí com 2 elevado a x igual a 2. E a gente sabe aqui que o expoente do 2 vai ser 1. Quando não aparece o expoente, ele é 1. Lembra a tática lá do Espírito Santo? O 1 aqui é o Espírito Santo. Você tem que ter fé que ele existe, embora você não consiga visualizá-lo. Cancela as duas bases. O que sobra para mim? x igual a 1. De boa. Segundo tipo de equação exponencial está feito. Vamos fazer um terceiro tipo agora, um pouquinho diferente. Temos aí 2 elevado a 2x, menos 5 vezes 2 elevado a x, mais 6 igual a zero. Aqui eu tenho um detalhe diferente. Aqui no expoente eu não tenho uma soma, mas eu tenho uma multiplicação. Isso daí veio então de uma potência de potência. Lembra? Potência de potência multiplica-se os expoentes. Então, eu posso ter um expoente x e um expoente 2. Quando eu multiplicá-los, eu fico com um expoente só, que é 2x. Separa então. Deixo o x dentro, que é o camarada que me interessa, e o 2 fora. Potência de potência. Fiz o processo contrário aí da propriedade. 2 elevado a x elevado ao quadrado. Repete todo o restante. Repara agora que eu tenho o 2 elevado a x em lugares diferentes. O que eu faço nesse caso? Eu vou utilizar de uma tática. Eu vou utilizar uma variável que vai me auxiliar. Então, eu vou utilizar uma outra variável aí. No caso, eu vou utilizar o k. No lugar do 2 elevado a x, eu vou igualar a k. E vem comigo. Não ficou uma equação do segundo grau? Ficou. Ficou uma equação do segundo grau, que é muito simples para resolver. Eu posso resolver aqui por soma e produto. Quais são os valores de k, então? Bom, a soma tem que dar esse camarada aqui com o sinal trocado, e o produto tem que dar esse camarada aqui com o sinal que ele está. Então, o k1 só pode ser 2, e o k2 só pode ser 3. Dois números que a soma dê em 5, e o produto dê em 6. 2 e 3. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Beleza! Sabendo disso, como eu já tenho os valores de k, então eu vou fazer a igualdade. O 2 elevado a x igual ao primeiro valor de k, que é 2. Aí fica fácil, né? 2 elevado a 1. Cancela as bases x igual a 1. E 2 elevado a x igual a 3, que é o segundo valor de k. Fica mais difícil de igualar as bases, mas aí eu utilizo a definição de logaritmo. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, isso aqui é o logaritmando, isso aqui é o resultado, e isso aqui é a base. Show de bola, né? Então, você pode resolver qualquer tipo de equação exponencial que vá aparecer na sua prova. Lembre-se dessas dicas, e lembre também das dicas passadas e das próximas dicas. Clica aqui em algum lugar da tela que você vai ser direcionado para as outras dicas do nosso 100 dicas de matemática. Foi um prazer estar com vocês na dica de hoje, e até a próxima. Tchau, tchau!